A CIDADE NO BRASIL A CIDADE é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. O fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher imora, amada. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Estou mais do que pronto, mensageiro. A gente ama você. Obrigado, mensageiro. Ei, eu vou te fazer uma coisa nothing ali. Não sei, mas... Eu vou te fazer um, senhor Vamos lá. Estamosoltando muitoitude. Tá tudo, senhores. Eu vou te fazer um, você olha, Não sei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti